E aí galera, beleza? Então, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu vou estar mostrando algumas das fotos do aniversário de maninho do Rafa Eu ainda não recebi todas, por isso que não vou ser todas, 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 ainda falta com bastante convidados E na hora do lanchinho, alguns outros Mas, se vocês quiserem ver depois, quando eu receber, bota a hashtag quero mais E a foto foi a tia do Rafa, é a Noemi Ela trabalha super bem, ela faz diversas fotos de gestante, chá de bebê, parto, faz casamento, ensai de 15 anos, master cake Ela fotografa diversas coisas e ela trabalha super bem, então vamos lá conhecer o trabalho dela Aqui é a página do Face dela E também ela tem o Instagram do trabalho, que eu também vou estar deixando aqui para vocês conhecerem E não se esqueçam de você que for lá conhecer o trabalho dela Vou estar vindo pela Roberta ou então deixar aqui nos comentários Já seguir lá, Roberta, que eu vou estar vendo Vou estar dando a meia, se for aqui, vou estar curtindo o seu comentário, caso for lá na página dela Chega de relação, bora para o vídeo que está incrível, as fotinhas que ela já editou, já me mandou Já postou lá na página dela, então vamos lá conferir também, então bora Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you For you To you For 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 you You let the light shine through Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí